Cinco novos jogadores. Pra você, torcedor, começamos a apresentação com os mais desconhecidos. O zagueiro Alisson vem do Jacuipense da Bahia. O defensor, que completa 24 anos em junho, foi o único contratado sem pedido do técnico Claudio Tenkat. Foi indicação do gerente de futebol Alex Brasil. Eu tinha algumas informações do jogador, mas não o conhecia. Mas o Alex, a gente tem uma confiança grande no Alex Brasil. Então o Alex confirmou a qualidade do jogador, daquilo que o jogador poderá produzir aqui pra nós. Então nós confiamos e trabalhamos dentro disso. O meia Davi Ceará, de 23 anos, vem do 13 da Paraíba. No Nordeste, ele não conseguiu ter uma sequência de jogos neste primeiro semestre. Mesmo assim, chega credenciado como um velho desejo da comissão técnica. O Davi Ceará, o ano passado, nós tentamos trazer esse meia. Também não tínhamos conseguido, então nesse momento conseguimos. O volante Léo Maringá, de 35 anos, foi vice-campeão paranaense pelo Maringá. Ele já está com a documentação regularizada junto ao Tubarão. Pesou essa estrutura, a vontade de crescer ainda mais na carreira. E o Londrina, eu tenho certeza que vai me proporcionar isso. O Léo, na minha opinião, um jogador que foi o termômetro do Maringá no campeonato paranaense. E que nós, dentro de uma competição como é a Série D, você precisa de um jogador deste nível. Então, tomara que ele seja também, da mesma forma, o termômetro para nós, seja jogando ou estando ali junto com o elenco, que isso que, na minha opinião, é importante. Para o ataque, são dois novos atletas. Paulinho, de 20 anos, é vinculado ao Grêmio. Mas, por lá, não teve oportunidades. No primeiro semestre, foi emprestado ao Fortaleza. O Paulinho já era um alvo desde o paranaense, não deu certo a sua inscrição. Também para o ataque, foi anunciado o Bruno Batata, de 29 anos. Ele vem do J. Malusselli, com status de titular. O Bruno Batata, vocês sabem, que já é um namoro também, desde o ano passado, de tentativa de trazê-lo. O pessoal já está cobrando que eu fazia a conta, agora tem que fazer a favor. O Bruno Batata, vocês sabem, que já é um namoro.